A tentativa de assalto aconteceu ao meio-dia, nesta lotérica localizada na Avenida dos Portugueses, Aritaquibacanga. O assaltante, identificado como Marcelo Adriano Nunes, de 22 anos, foi alvejado com um tiro no peito. Não se teve informação de onde o disparo partiu. Estas imagens foram feitas minutos depois que o bandido foi baleado. Equipes do SAMU foram até o local. Ainda chegaram a tentar socorrer o assaltante, mas ele não resistiu ao disparo. Com ele foi encontrada esta arma de brinquedo. A formação do funcionário é que já era a quarta vez que ele tentava praticar esse tipo de assalto. Com essa mesma arma? Agora, em termos de formação, essa era a mesma arma. Porque elas mesmas se surpreenderam agora quando olharam que era uma arma de brinquedo.